Os kits de carnes foram criados com a proposta de facilitar a vida do consumidor. Cada bandeja vem com um tipo diferente de carne. Tem frango, linguiça bovina, suína, carnes nobres, cortes mais econômicos e as porções podem ser congeladas em casa. Nesta casa de carnes, há cinco anos são oferecidos seis kits diferentes para atender os mais diversos perfis de consumidor. Aqui nós temos dois kits que são considerados como os carros-chefes aqui da casa de carnes. Esse primeiro é o kit grande família. São dez bandejas de carnes variadas, cada bandejinha pesando aí um quilo e o kit sai por 240 reais. Ali do outro lado é o kit da semana. Também dez bandejinhas, cada uma pesando 600 gramas, valendo 160 reais. Segundo o empresário, os kits já viraram uma tendência, sobretudo pela praticidade. Esse é o grande X da questão, é a facilidade e a comodidade na hora de fazer sua compra. Quando você for descongelar sua carne, é só descongelar a quantidade certinha que você vai consumir. Esta outra empresa também aderiu à oferta de kits e oferece opções também para churrasco, com direito a espetinhos. Nesse momento de pandemia tivemos que reinventar em muitas coisas. E esse foi um dos nossos palpites, que é os kits semanais, que vão com nove bandejas de 600 gramas. Os pedidos são personalizados e devem ser feitos com antecedência. O especialista em marketing dá dicas de como escolher a melhor opção. Verifique se realmente aquele kit vai valer a pena, se você, se sua família vai usar tudo que tem ali, se o preço no conjunto realmente está mais barato do que comprar as peças individualmente e sempre desconfiar de promoções, principalmente de promoções que parecem ser atrativas demais. Porque pode ser que a vantagem seja só para o dono do negócio e não para o cliente.